Se você não assistiu o vídeo anterior, eu te peço que, por favor, assista primeiro o outro. Não assiste esse agora, não. Assiste o outro primeiro, depois você assiste esse comigo. Tá bom? Não assiste esse agora, não. Assiste o outro primeiro. Agora, se você já assistiu o outro, vamos ver esse aqui. Deixa eu aproveitar e pedir aqui o rapaz que colocou o vídeo, hein, que questiona sobre a questão príncipe de Deus, diabo príncipe de Deus, irmão Rubens, de que lado você está? Tá? Eu peço, por favor, estou te pedindo um favor, coloque esse vídeo que eu estou fazendo, esses dois vídeos, essa sequência, como resposta do seu. Me dê, por favor, esse direito de resposta, não para me explicar, entendeu? Nem para me defender, mas para defender o que está escrito aqui na Escritura, porque a Escritura está aqui na Bíblia. Você pode fazer isso por mim? Tá? E eu não estou chateado com você, não. Eu gosto que questione. Eu creio que tem que ser assim. Eu questiono, então também eu gosto que questione. Tá bom? Mas eu peço, se puder, que coloque como resposta. Me ajude aí, abra a tua Bíblia. Vamos ver o que é a palavra escrita aqui na Bíblia, né, a Escritura tem a dizer sobre isso. O diabo é príncipe de Deus? O Rubens inventou isso. É uma heresia que o Rubens inventou? Ou a própria Escritura fala isso? Vamos ler comigo? Abre em Efésios, capítulo 2, verso 2. Aqui é uma exortação às pessoas, né, que agora estão salvas na graça. Repara bem, meu amado, presta bem atenção. Em que, no outro tempo, você, nós, as pessoas andavam segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Qual o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência? O diabo. Qual é o príncipe das potestades do ar? O diabo. Está certo ou está errado? Concorda comigo, meu amado? Vamos ler de novo. Em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O Espírito que opera nos filhos da desobediência é o Espírito do príncipe das potestades do ar. O diabo. Está certo? Agora, vamos em frente. Vamos ler agora, aqui em Colossenses. Vamos ler Colossenses, no capítulo 1, verso 16. Está certo? Vamos ver quem criou o príncipe das potestades do ar. Quem foi que criou o príncipe das potestades do ar? Porque nele, capítulo 1, verso 16, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, coisas visíveis e também invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, nós sabemos que o príncipe das potestades do ar é o diabo, é o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E nós sabemos que esse príncipe foi criado por ele. Porque todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. E para ele, para o Pai que está no céu, foi criado pelo Criador. Vamos ler agora o capítulo 2, verso 10. Estáis perfeitos nele, que é cabeça de todo o principado e potestade. Estáis perfeitos nele, no Salvador, que é cabeça de todo o principado e potestade. Não sou o irmão Rubens quem estou falando. É a palavra de Deus escrita nas escrituras, que está na Bíblia, em Colossenses, capítulo 2, verso 10. Ele diz para a gente, olha, vós estáis perfeitos nele, em Jesus, que é a cabeça de todo o principado e potestade. O príncipe da potestade do ar, o diabo, está sob o comando dele. Ele é o cabeça. Não sou eu que estou dizendo. Se for chamar de heresia, chame quem escreveu a Colossenses. Chame Paulo de herege, não chame a mim. Vamos pular mais um trecho aqui, vamos ler mais um trecho. Olha só, vamos ler agora, na segunda carta de Pedro, assim sabe o Senhor, capítulo 2, verso 9. Livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Quem? Os impiedosos, os ímpios ou os injustos. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, eles dão receio em blasfemar das dignidades. Pedro, capítulo 2, verso 9. De quem que ele está falando? Falando de quem fala mal do diabo. Eu falei aqui no início desse vídeo. As pessoas, desde criança, gostam de alguém para botar a culpa. Quando uma criança vai fazer uma arte, ela leva a outra junto para botar a culpa naquela outra criança. Nós adoramos um terreno vazio do lado da nossa casa para jogar imundícia. E esses cães gulosos adoram ter o diabo para botar tudo culpa no diabo. Eles culpam o diabo por tudo. Eles gostam disso. Mas olha o que Pedro fala desses caras. Que gostam de culpar o diabo de tudo. Até das culpas deles. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Os anjos não pronunciam diante dele juízo blasfemos? Não. Vamos ver por que? Depois eu volto aqui. Vamos ver por que ele está falando isso aqui. Vamos a Judas. Vamos a Judas. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. Esses quem? Esses próprios que eu estou falando. Esses que gostam de ter o diabo para botar a culpa. Os pastores cães gulosos. Capítulo 1 de Judas, verso 8. Contudo, estes também, semelhantemente adormecidos, dormindo, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o anjo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, com o príncipe das potestades, do qual Jesus é o cabeça, ele é príncipe do Senhor, e disputava a respeito do corpo de Moisés. O anjo, arcanjo Miguel, não ousou pronunciar juízo de maldade contra o diabo, mas disse, o Senhor te repreenda. Agora, como fazem esses que gostam de ter o diabo para pôr a culpa? E fica pau da vida quando chega alguém e fala a verdade, como eu estou falando. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e aquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem por dinheiro. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coréia. Eles são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmo, são pastores que se apacentam a si mesmo, rouba tudo, das ovelhas, lã, gordura, sem temor, são nuvens sem água, levada pelo vento de um lado para o outro, são como árvores murchas e frutíferas, duas vezes mortas e arraigadas. Vamos voltar aqui agora? Olha aqui, o que fala mais aqui? Em 2 Pedro 2, deixa eu ver se dá tempo, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em compiciência de imundícia, desprezam dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor, mas esses, como animais irracionais, não seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, e perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleitos, cotidianos, nódoas são eles imáculas, deleitando-se nos seus enganos, está te enganando, quando se banqueteiam convosco, comem com você e te enganam, é desses que você tem que correr, o diabo está, esses homens estão a serviço do próprio diabo, e você não percebe, e acha que eu que sou herédico, eu falo a verdade, leia meu amado, ninguém te engana mais se você ler, skil, e acho que eu não sei,